Música Tem um amor que quando tenta ir olhar pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raio, nem ódio da pena do filho Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois loucando o galo Uma filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo Uma filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Mas ser amor mesmo, não ser na vida inteira Mas ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando rodonto e você na frente A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, a idade quer ser vovô O tempo não foi tão legal como nós dois Podia ter sido mais um fogo Agora o nosso quadro Trazando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois loucando o galo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Agora o nosso quadro Trazando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não vai ser na minha cabeça Não vai ser a minha cabeça Não vai ser a minha cabeça Vai ser amor mesmo Não vai ser na minha cabeça Será que eu me lembro? Tchau, tchau, tchau.